Boa tarde, mais um dia Mano, hoje eu abri a live mó tarde, vou tentar fazer 12 horas de live Puta, pior que 12, vai até 3 da manhã Alô, ei, ei Vou fazer 15, 13 horas de live todo dia, até sexta que vem Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta Aí tchau, aí eu vou parar de streamar e vou começar a fazer faculdade Ô, vocês acreditam que eu joguei uma off stream de Irelia, carreguei? Nossa, mano, entendi nada Nossa, eu vou jogar de... Nossa, nossa Tiago Se eu não sair dos 600 pontos hoje aí, vou dar sub não Porra Pô, minha avó tava mó feliz hoje, mano Achei que eu nunca ia ver minha avó, mano Feliz pra caralho, véi Vocês não sabem o que aconteceu, mano Ela trocou a geladeira, a véia tá, mano Feliz pra caralho Trocou a geladeira, mano A véia tá, mano, soltando o Rogers Tuim, tuim Isso é louco Puta que pariu Meu avô, meu avô, mano, eu descobri, mano O meu avô, quando trocou a TV Nossa, ele tem, tem, tem Só os Rogers, só Mano, vocês não tão ligados, essa blusa aqui Eu ganhei ela quando eu fui pra Suécia Jogar um campeonato que o Yodinha me chamou, mano Pra International Ó, ó, Brasil É, tinha Yoda Eu nunca achei que eu fosse ter tanto frio aqui no Brasil pra usar ela Vou tomar Invade, certeza Primeira do dia Mano, eu joguei uma off stream depois do almoço De Irelia Carreguei Se é na live, eu não fazia Mano Tem uns negócios que eu não faço, eu não consigo fazer na stream, véi Vocês acreditam, mano? Ganhei de Irelia Tudo bem que era free matchup, né? Tava com uma pop Joguei o fino do Bino, do Dino, do Bovino Mano, tem uma Morgana e uma Luxbot E uma Karma Mid Jogar um dia não vai faltar, né? Ó, os caras na maldade Mano Aí, o Brasipi chegou o melhor do mundo Olha ela e é o Pimpas Ó, eu vou falar que eu acho que tinha um Ard Mas pra ficar bonito na live Pro meu viewer, que é prata Eu vou falar que os caras tão dando gosto em família Porra, tá de sacanagem Os caras já, porra, primeiro dia já tão dando gosto Como é que joga assim? Uh É o Pimpas, caralho Chama a família Jogodive É ele, porra Tão jogando em cal Que porra é essa? Bom, leite é nosso Só jogar de suave E aí, chat Cês tão bem? Família tá bem? Frio tá bem? Ô, louco O cara lançou o DG Ô, louco Surskitola Tomei um gank do Rehan Aí eu botei fé, hein, mano Dá-lhe, Surskitão Sejam bem-vindos aqui A minha live oficial É, rapaziada Que o streamer interage com o público Outro patamar Mas tamo aí Firme e forte Nossa A minha puta Não vou nem falar, velho Não vou nem falar Não vou nem falar Da minha botirinha É ao vivo, né, Rehan? É ao vivo, mano Eu sei que cês não curtem O conteúdo ao vivo O negócio é gravado Mas tamo aí Latidinho, dog Now you see me Now you don't Oi, lindão Oi, lindão Ó, slowzinho Ó, dá pra dar Dá pra dar Deu Deu pra dar, mas eu morri, né? Hoje eu tô de folga É hoje e dia todo Não fala isso Que eu já vou pedir um sub Look behind you Ficou louco O Nunu ficou louco Ah, caramba Mano, eu acho que cê ficou Meio louco, mano Esse ringer aí peidou Tô com medo Tô com medinho Ó Opa, fala aí, amigão Bazuca 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 Tá bem? Tô bem E o Pio tá bem? Tá bem Vai fazer faculdade de quê? Nove, ok? Faculdade de sexo Opa Olha o Nautilon, tem um ar de gay Não, 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 ficou louco Olha só, no limite, hein Juntei meus pontinhos pra dizer que te amo E continue alegrando meus dias na sua stream Deixa aqui o pra mim, mano Porra Porque eu gemo no Mickey Diferencial, né, queridão Fala uma stream que o streamer geme no Mickey Não tem, né Ó a calminha Ó, bum Bandeirantes Vou roubar a galinha Vou roubar a sua galinha Oi, lindão Nossa Caraca, moleque Beleza Tá lá Oh, não morre, não morre, mano Survive, mano Por favor I'm on the way I'm on the way Oh, my God Look at that team, bro Tô focando o tanque Dá licença Ó Ó Ocuitação de cadáveres É o Pimpas, caralho É ele O Pimpas, caralho O jogo bom é assim, 200 de farm 22 minutos Pior que eu tenho que farmar só o carry, né? Queria testar meu dano nesse cara Levando em consideração que ele é o Rengar e o carry não toma Na moral, ganha aí, família Vou ficar farmando aqui, demorou? Se tem um bagulho nada a ver, essa fonte, velho Revelar Corrar o mito supremo O cara é o mito supremo, né, velho? Nunca mais jogo de Morgana, prometo Não, jogou o que sabe, velho Mano, eu joguei off stream de Irelia 5-7, mano Rapaziada, isso aqui ao vivo não acontece Nem a pau, Juvenal Sei lá o que aconteceu, mano Só sei que eu ganhei Sou banido Numas 10 estrelas de LOL Acho que os mods não curtem Um spanzinho quilométrico Pegando chato do XD Mano, é o maluco que eu ganquei ontem, velho Fiquei ali Fiquei lá, velho Fiquei uns 15 minutos assistindo Cascando o bico, velho Anotei o link desses caras aqui Tava spamando o caule na live do cara que cê gancou